Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em São 1909, de hoje, sexta-feira, 16 de março de 2012, vamos às notícias. Justiça do Rio quase dobra o benefício de aposentado do INSS. Funcionários da Supervi, metrô sob ameaças, gangues, em guerra, por venda ilegal, de passagem de trem. Na sessão ataque, Flamengo faz 3 a 0, tem apagão e o sede empate. Polícia Federal abre inscrição para concurso com 600 vagas. Lei seca pega Michel Teló com a atriz na barra da Tijuca. Essas outras notícias de Capodudio você vai saber, junto com algumas notícias do site ao fuxico e com algumas notícias do proteja-teu-fix.com.ar No que é show e lazer, hoje, R$ 107,20 descontos para shows e espetáculos teatrais. Detais na página 19, no guia show e lazer. No que é show e lazer, na página 13, saiba como concorrer a 30 ingressos para filmes sobre Anderson Silva. E hoje tem seu número 18, a promoção relógio do dia no seu jornal último. Como o filme gosta. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de você vai saber mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu jornal O Dia. Você vai levar um kit mundane twist que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. CEP 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Dias às dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reunições. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingo às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério da Ciência de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O português é a bichinha. A bichinha estava toda assanhada pelo Manoel que morava na esquina de sua rua. Um dia a bichinha tomou coragem e chamou Portuga para jantar em sua casa e este prontamente aceitou. A bichinha serviu um cardápio maravilhoso que deixou o Portuga satisfeito e, depois de sobremesa, ainda trouxe pastéis de Santa Clara e um cappuccino para terminar. Após tudo isso, a bichinha disse Aí, Manoel, agora para fechar, só falta eu te dar meu fiofózinho. Ao que o português.amis respondeu Oi, pois, depois de tudo este banquete esplêndido que tu no fioceste, quem tem que dar o fiofó sou eu, pá. As notícias, por favor. 14 E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Funcionários da Supervia e do metrô sob ameaças Gangues em guerra por venda ilegal de passagens de trem Faturamento irregular de 1,4 milhão de reais por mês Faz quadrilhas do Rio e da Baixada disputarem a revenda de bilhetes da integração trem-metrô Fraude é de 40 mil passagens a cada dia A ação se dá muitas vezes dentro da estação, como na imagem em que o homem aborda o usuário em Coelho da Rocha Detais nas páginas 4 e 5 do dia Na página 20 do dia, Justiça do Rio, quase dobro benefício de aposentado do INSS Segurado que voltou a trabalhar, terá reajuste de 83,38% Juiz determinou que o INSS considere contribuições feitas após a aposentadoria Na sessão ataque, Flamengo faz 3 a 0 Tem apagão e cede empate R10 fez seu melhor jogo pela Libertadores Marcou um gol e deu passe para outro Mas time não segurou a reação do Olympian Detais na página 30 da sessão ataque Ainda na sessão ataque Ronaldinho Gaúcho diz a Ana Maria Braga que sonha se casar Nas páginas 32 e 33, ainda na sessão ataque Dedé afirma que foi vítima de racismo em jogo no Paraguai Na página 24 Polícia Federal abre inscrição para concurso com 600 vagas Salários para os cargos de agente e papiloscopista São de R$ 7.514,00 mais R$ 304,00 de auxílio alimentação Na página 10 Lei Seca pega Michel Teló com atriz na Barra da Tijuca Cantor é o carona do carro de Porta e Esferçosa Que não quis soprar o bafômetro e ficou sem a carteira Na coluna de Regina Rito Na novela fina estampa Cro vai herdar metade dos bens de Teresa Cristina E ficará rico Ainda na coluna de Regina Rito No Guia Chorazer Na página 20 Ferdinandis será morto pela Rainha do Nilo Em banheira de motel Rainha do Nilo para quem não sabe é a Teresa Cristina Bento XVI Rodeado de esculturas, imagens e representações de suas crenças pagãs Arte sinistra no Vaticano Roma O paganismo católico se reflete na arte do Vaticano Ao mergulhar na história e significado de todos os símbolos que utiliza o catolicismo Encontramos elementos pagãos de idolatria e feitiçaia Ao contrário do que pregam acreditar Iosef Rassinger Também conhecido como Bento XVI Está cercado por esculturas, imagens e representações de suas crenças pagãs Europeias Para não esquecer o seu passado nazista E um gosto por Wagner E como sempre subliminarmente Apresenta a sua verdadeira doutrina idólatra e mundana Como por exemplo A sala de aula Paulo VI do Vaticano Onde o Papa será a promissão católica E seus covens Está cheia de arte pagã Que representa com precisão a essência de líderes católicos Freiras vendem recém-nascidos por 5 mil dólares na Espanha A fotografia foi tirada algumas horas antes de Rieder ser entregue o produto da venda pelas freiras e médicos da clínica San Ramon Randy Rieder Ou Randy Rider como queira É a prova viva de tráfico de crianças realizada na Espanha por freiras católicas Em cumplicidade com as autoridades locais e médicos de vários hospitais A data de nascimento inventada Um certificado falso e uma mãe adotiva que era espéria É o que continua a ser Randy Depois de ser vendido ou comprado por 5 mil dólares nos anos 70 Segundo o site La Opinion de Malaga.es Espanha Randy Rieder Foi vendido por 5 mil dólares O venderam algumas freiras católicas Como se fosse um filme de ficção Randy descobriu que não é filho legítimo dos seus pais Em uma visita a sua família materna A avó lhe escapou dizendo que ele não tinha nenhuma semelhança com a família Já que não ocorria em suas vias o mesmo sangue Como um tapa na cara Randy recebeu a confirmação pelo seu pai Que o compraram em Malaga na Espanha No hospital de San Ramon E as freiras que fez o parto Escolhendo entre as muitas crianças que estavam lá Randy agora procura por suas raízes A história perdida do seu nascimento A família que pertence por direito próprio E que algumas freiras avançaram Em vez de crescer com seus pais naturais O jogou em uma mãe alcoólatra e abusiva E um pai de boceado Estas são as consequências da iniquidade católica Enrique Iglesias é o cantor latino que mais lucrou em 2011 Shakira e Pitbull ficaram de fora os 40 a mais Enrique Iglesias é o cantor latino que mais ganhou dinheiro em 2011 De acordo com a revista Billboard Ficando em 23º lugar da contagem geral Na qual Taylor Swift está em primeiro lugar O artista é o único latino entre os 40 na lista Segundo a publicação especializada O intérprete espanhol lucrou mais de 7 milhões de dólares Quase 13 milhões de reais em 2011 A Billboard se baseou em ingressos para shows Vendas de CDs e direitos nos Estados Unidos Não levou em conta patrocínios Vendas de mercadorias Nem outros acordos Esclareceu em um comunicado Para a mídia especializada Foi uma surpresa que Shakira e Pitbull Outros grandes que geram muito dinheiro Não apareceram na lista Confirmado Ivete Sangalo estará em Gabriela Pelo Twitter, autor do remake Anuncia a cantora no elenco As dúvidas e especulações chegaram ao fim Ivete Sangalo vai mesmo participar do remake de Gabriela A notícia foi dada pelo diretor Valsir Carrasco Através de sua rede social na madrugada Desta sexta-feira Quer dizer, de hoje, né? De ontem para hoje A grande novidade da noite Ivete Sangalo realmente para Gabriela Ela será Maria Machadão Eu estou felicíssimo A arroba Ivete Sangalo Vai arrasar com Maria Machadão Revelou o autor no Twitter A cantora já tinha revelado o desejo de participar da trama Mas não havia nada confirmado Por conta da sua agenda de shows Na trama, Ivete será Maria Machadão Uma das prostitutas do cabaré Bataclan Na versão original O papel foi interpretado por Eluísa Mafalda Aliás, boa sorte, né? A cantora Ivete Sangalo E agora, a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim BBB12 Fael Ash's Brothers Da Espanha Filhos Ele comentou sobre os confinados espanhóis E os irmãos espanhóis vieram à tona novamente Na casa do BB12 Na madrugada de hoje Para a sexta-feira de ontem Para a sexta-feira de dezesseis Fael comentou Que achou os problemas de uma irmã Filhos durante a transmissão Promovida por a transmissão, Natasha Há gente aqui se descabelando E os padrões Só vi eles empolgados Quando mostraram a piscina E a hidromassagem para eles Com um pouco do vídeo Eles devem ter pensado Será que eles vão mandar Outro brasileiro para cá? No school fire Durante a transmissão do Canermano Na casa do BBB E que se dessa Os brothers brasileiros Mostravam a casa para os espanhóis No final Pedro Bial anunciou Após o confinado do Canermano Que Noemi Foi a escolhida Para visitar a casa no Brasil Após uma semana Liza saiu da casa espanhola E a sister Noemi Chegará no dia de parede Dando surpresa No Brasil Muito obrigado Pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 1909 De hoje Sexta-feira 16 de março de 2012 E fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia da tua vida Gostada e gostada A cobertura de lutar contigo Assim é Abba Pai Fui Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.